É isso aí pessoal, já coloquei fogo aqui, isso aqui tem que juntar tudo aqui que não pega fogo, esse espinhão aqui, o fogo anda só por baixo, Viviana tá aqui, os cabelinhos me arrupiados, tava brincando né? Olha, isso aqui eu coloquei fogo hoje, depois eu vou juntar tudo em cima daquele, para ver se ele queima né? Cidinha tá ali, olha aí ó, imagem bonita, mó do sol gente, aí, ó pessoal, já dei uma limpada hoje aqui, com a enxadinha, juntei o moio aqui ó, de coisa, tá dando trabalho esse terreno, mas, vai compensar, falta só esse bolinho de mata aqui, para mim amanhã, é limpar ó, só daqui ó, arranquei, já arranquei a cerca do meio, já arranquei, só falta arrancar esse brutão aqui ó, aqui é bruto, olha aí pessoal, e aí estinha, tá aí sentadinha, tá com dor de dentro tá bichinha, mas quando você ganha menino, vamos arrancar esse dente, o dente que tinha estragado, vamos arrancar, destrair tudo, vou mostrar a vocês aqui, como foi que ficou, olha o menino aí, olha a nossa plantinha, Robertinho, pessoal, a cancela, eu botei só o improviso, ela não tá colocada direito não, viu, vou ainda arrancar esses pau aqui, que eu vou colocar um menino para trabalhar, mas eu aqui emendo um dia de serviço, para não ajeitar essa cerca e deixar top de luxo, procurar quem tem a ferramenta boa para cavar buraco, vamos ajeitar aqui ó, vamos afastar esse pau bem para cá ó, para ele ficar bem justinho aí, botar um murão ali, vamos colocar o murão aqui, né, mostrar a vocês aqui, eu dei uma travada boa hoje aqui, olha como o terreno ficou aí, olha aí, não tem cerca mais no meio, tá vendo aí pessoal, não tem cerca mais no meio não, ficou bom todo hein, mostrando para vocês como é que está ficando o terreno, vamos dar uma passeadinha aqui, para mostrar como é que está o terreno para vocês, olha pessoal, aqui secou, a barraginha secou, secou meio, tá vendo, e lançar cada marcha, agora ficou bom de eu medir, o posto aqui, não é para ver quantos metros vai dar, gente, agora ficou bom, ficou reto, tá vendo, olha por onde era, essa cerca, era torta, essa cerca era por aqui ó, era desse daqui, para ali, para o lado da pista, era torta, aí eu peguei a para o meio, o terreno ficou aplumado agora, aí, vou arrancar isso aqui, vou botar quatro mourão aqui nessa cerca, esticar bem esticado, para o bicho não passar, para poder, o bicho não passar, é ruim demais, para plantar as coisinhas da pessoa e o bichinho comer, e amarrar todinho de arame, comprar mais uma bola de arame para amarrar, e a gente vamos amarrar tudo, vou ver se eu arrumo um cabo, para poder vir trabalhar mais, eu aqui, colocar em menos de um dia, de serviço aqui, para poder lá e fazer, serviço bem feito, como estão soltando bomba, vou mostrar aqui, como ficou a cerca, a cerca aqui ficou aprumada também, cara torta, olha, ó, aqui eu vou botar um mourão aqui, que aquilo dali é muito feio, se eu tivesse um mourão aqui, eu tinha colocado ali, mas eu não tinha, né, rapaz, não tinha tirado ainda para mim, aí agora, eu vou, ó, um carro lá, ó, parou um carro ali, não sei quem é, né, aí pessoal, aí eu vou colocar mais dois mourão aqui, dois ou três aqui, daqueles que eu tenho ali, para esticar bem a cerca, meu terreno, graças a Deus, agora ficou top de luxo, é isso aí pessoal, vivendo ali, ó o sol, a imagem aí do sol, muito bom gente, cinezinho trabalhando, arrocha cinezinho, olha como é linda a casinha, e casinha mais top, hein, vivendo brincando, ó o menininho, achou um menininho aqui, ó, Isaac, bora para casa, ele está abaixadinho ali, ô dog, 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 ó, isso aí sai aí, o nascimento está ali vendo, olha, ficou bom demais para os meninos correm aqui dentro, quando estiver tudo limpinho aqui, vai ficar bom para os meninos, dar umas corridas, isso aí é as plantinhas, pode tolar não, eita, deitada, pessoal, deu uma trabalha aqui danada, amanhã nós toca fogo aí, certeza, ó a sombra aqui, como é boa, meu dia aqui, ameaça o sol, quando está se pône, é lindo demais, vai tirar a cerca ali, falta só esse pedaço aqui, eu tirar, agora não sei como é que vai ficar o maracujá, mas eu vou fazer uma latadinha, para ele ficar aí no meio, estou pensando em fazer um galinheiro, ou aqui, para ver a galinha, ou bem ali assim, eu vou ver o que é que eu vou fazer, Oi, já vou, a filhinha está me chamando, deixa eu ver o que é que ela quer, Valeu meu povo, até o próximo vídeo, tchau, 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 tchau,